O que é que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos trocar a ideia do agro, mas sem esse romantismo de produzir alimento e salvar a natureza. Nós vamos produzir alimento e nós precisamos ganhar dinheiro. Porque se não for para ganhar dinheiro, não é agronegócio, não é agro. E quem não ganha dinheiro não cresce. Pois bem, o que nós vamos falar? Nós vamos falar rapidinho o que a Terra faz. A Terra é uma empresa, essa empresa minha, ela faz gestão de risco no agro. Ela orienta empresas, produtores, traders, distribuidores, dealers, a operar no mercado financeiro, sempre tentando ganhar o máximo de margem para o agro. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos mostrar as oportunidades que tem no agro, com esse número de dados que a gente tem, que vai passar por produção, telemetria, programas de gestão, todos esses sistemas, monetarizando eles e trazendo dinheiro para vocês. Para a gente entender o potencial que isso tem de gerar renda, nós temos que dar uma olhada na distribuição da população do mundo hoje. Se vocês olharem esse gráfico aqui, isso aqui são os maiores, os países mais populosos do mundo. Só tem dois países ricos ali, Estados Unidos e Alemanha. O resto é ou país pobre ou país em desenvolvimento. E por que que isso é importante? Para quem está no agro, isso é fundamental. Um suíço, quando aumenta a renda dele, ele não come mais caloria por dia. Ele come menos caloria por dia. Um alemão, quando aumenta a renda dele, ele não consome mais alimento. Ele tende a consumir menos alimento. Mas essa população aqui, quando eles ganham mais renda per capita ano, eles consomem mais. Agora, isso é uma foto de hoje. E o futuro? Esse dado é da FAO até 2050. Dá uma olhada no crescimento da população do mundo. Quem vai crescer no mundo? Ásia, África, América Latina e Oceania. Só que a Oceania é muito pequena, vamos focar nesses três. Ásia, África e América Latina. A gente viu muito o debate aqui, que daqui 10 anos, 5 anos, tal profissão vai acabar, o número de clientes vai mudar, nós vamos ter crise de emprego. Quem está no agro, isso aqui é emprego. Preste atenção nisso. Você está num setor que o número de clientes só vai crescer. é um dos poucos setores do mundo que o seu cliente hoje é enorme e ele vai ser maior ainda. A sua demanda está dada. Se você vai ter crescimento aqui, será que esse pessoal vai ter renda? Bom, dá uma olhada nisso aqui. Esse também é um dado, também, um gráfico, já tem alguns anos. De 2010 para cá, o mundo tem mais pessoas vivendo nas cidades do que no campo. E isso só cresce. Então, de novo, o número de seus clientes vai crescer. Se ele está urbanizando, é porque ele tem mais renda. Então, além dele crescer, ele vai ter mais renda per capita, ele vai consumir mais. E se ele mora na cidade, ele vai depender mais de você. Então, duas telas rapidinho. O seu cliente, o número cresce, ele está mais rico e ele vai ser dependente de você. Quanto mais urbanizado for a população, mais a cidade depende do agro. Para produzir alimento, para produzir quase tudo que você precisa. Um setor ou outro pode sofrer por mudança de hábito, mas a grande maioria do agro tem mercado crescente, mais dependente, com mais renda. E o melhor, as pessoas estão vivendo mais. Então, o número de clientes que você tem cresce. Ele é mais rico, mais dependente e mais longevo. Ele vai ficar mais tempo dependendo do agro. E por que isso é importante para a Campus Party? Que todo mundo que tem produtos para atender o agro vai surfar nessa onda, vai nadar nesse mercado. E aí, na área só de tecnologia, a gente tem outro presente, que é a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Por que isso é um presente? O calcanhar de Aquiles da China é matéria-prima. Poucos países no mundo têm a capacidade de abastecer a China com matéria-prima como o Brasil. Vocês viram essa semana agora que a China vai comprar farelo de soja da Rússia. Desse tamanho, o tamanho do mercado russo. O mercado russo, daqui a alguns anos, eles estão falando em 25 milhões de toneladas. Isso é zero para a demanda chinesa. E por que essa guerra comercial é oportuna para o Brasil? Se a gente começar a treidar, negociar, tanto com a China e tanto com os Estados Unidos, sem escolher nenhum lado, capturando as oportunidades, sendo estratégico para os dois, nós vamos ter resultados financeiros e de tecnologia negociando com os dois. Pois bem, na área de tecnologia, o produtor brasileiro, ele é um aficionado por produtividade. Ele é um viciado em produtividade. Ele é um investidor quanto mais. Se você for na fazenda hoje, você vai ter máquinas de um milhão, dois milhões, três milhões de reais. Ele nem sabe usar todo aquele impacto tecnológico que ele tem. Mas ele investe contumazmente porque ele quer crescer produtividade. E ele começou a investir primeiro em mapear produção e produtividade. Isso já existe. Tem ótimos sistemas, mas mesmo aqui nisso que já existe, está surgindo cada dia novas maneiras de você mapear isso, linkar isso. E aí a gente vai para essa telemetria. Sistemas diferentes, comunicando-nos online, na mesma hora, e fazendo essa comunicação. Aqui nós temos que melhorar muito. Se eu fosse escolher alguma das áreas para investir em tecnologia do agro, essa capacidade de pegar vários sistemas de empresas completamente diferentes e juntar tudo isso, é um grande salto que a gente vai ter, que vai gerar bilhões, trilhões, quatro trilhões de dados que eu vou precisar de sistema de gestão. Sistema de gestão não é novo. Eu mexo com o sistema de gestão para tocar minhas atividades tem mais de dez anos. Mas a gente nunca está satisfeito. Porque quanto mais eu gesto, eu controlo, mais controle eu quero ter. E aí, com essa nova tecnologia que nós estamos tendo, de capturar dados do campo, os sistemas de gestão estão ficando menos eficientes. Então, aqui, eu tenho uma enorme oportunidade de investimento. Hoje você tem sistemas de gestão personalizados para cada fazenda. O cara contrata alguém para tentar desenvolver ou melhorar o que ele tem. E a gente nem chegou nesse mundo de dados que estão sendo estudados. Hoje, tem um sistema já na área da pecuária. O que eu faço? Chega o animal na minha fazenda, eu peso esse animal uma vez para eu calibrar o meu sistema. Através de imagens, eu estou tentando estimar ganho de peso dia, custo dia, e aí, esse mesmo sistema, ele me mostra o mercado futuro. Quanto que está a cotação do determinado produto, no caso, a rouba de boi, no mercado futuro. Por que isso é importante? Eu posso calcular qual é o melhor momento ótimo da curva de retorno para eu matar esse animal. Eu posso decidir quais animais eu vou descartar que estão me dando prejuízo ou não. Isso na área de produção. Do outro lado da mesa, já pensou um frigorífico que tem essas informações na mão? Eu começar a estimar quando que esse maior fluxo de animal vai chegar para o abate? Se eu souber exatamente qual é a margem que o produtor da matéria-prima que está produzindo, eu saber exatamente a margem dele, qual vai ser meu poder de negociação? Então, quando a gente tem tecnologia, eu tenho tecnologia de um lado e do outro. Não tem mal ou bem aqui, só depende de que lado da mesa você está sentado. Esse programa já está sendo estudado, já está sendo investido. A pecuária de corte é um exemplo claro. A grande maioria dos produtores estão empobrecendo a cada ano, mas você tem uma nata de produtores que estão gestando informação, fazendo planejamento, estão conseguindo resultados quase igual ou até melhor que a produção de grãos. Quando a gente chega saindo da pecuária e caminhar para a agricultura, na Expo Inter agora e também em Ribeirão Preto, você tinha um pulverizador lá que eles estão desenvolvendo, você põe quatro, cinco princípios ativos dentro da máquina. Ela vai fazer aplicação seletiva por erva. Através da imagem, ela analisa qual a erva que tem e ela joga o produto específico. Isso está pronto em larga escala? Não, mas está sendo estudado. O que nós vamos economizar de herbicida? O que vai me dar de eficiência? Se eu tenho uma máquina que é autônoma, eu posso trabalhar 24 horas por dia, nas melhores horas da noite, com melhor temperatura, com melhor umidade, o resultado que isso vai dar. E se eu sou uma empresa de químicos e tem acesso a esses dados? Porque o problema nosso é o seguinte, os dados estão sendo gerados e quem está controlando essa informação? Se eu sou uma empresa de químicos e compro esses dados, produtos que estão sendo eficientes agora, podem ter um boom de demanda daqui dois, três, quatro anos. Plantas invasoras que não eram problemas e começam a aumentar, podem ser problemas daqui dois, três, quatro anos. E se eu tiver produto na gaveta para isso? Em vez de eu lançar o produto em 2020, eu lançar esse produto em 2022. e se eu tenho um produto na gaveta e esse produto antes de lançar, eu estou vendo que tem produtos mais eficientes no mercado ou a planta da linha que eu investi dez anos para ter controle, ela não é mais problema. Eu posso vender esse produto. De novo, a informação está sendo gerada, bilhões e bilhões de dados sendo gerados e a gente pode gestar isso de maneira mais eficiente. indo para frente, logística. Aqui você tem o universo. O sistema logístico nosso é um caos, todo mundo sabia. Os operadores logísticos nossos administravam razoavelmente esse risco. As traders, o que uma trader faz? As pessoas acham que essas grandes corporações, Cargill, Bum, Dreyfus, Gavilon, ADM, elas são boas para comprar e para vender. Ledo engano. Elas são boas de logística. Eu pego o produto aqui do ponto A, levo para o ponto B no menor custo possível. E por que eu faço isso? Porque eu tinha volume. agora, essa greve dos caminhoneiros destruiu o plano logístico dessas empresas. Eles já investiam em tecnologia de logística, mas agora isso virou uma febre. Quase todas as empresas têm área de TI focada em resolver esse problema logístico. E o problema do agro, tudo que você fala em agro é milhões de toneladas, milhões de litros. O volume precisa ser grande. Eu preciso ter escala. Se eu preciso ter escala num país que tem uma logística caótica como a nossa, este é o meu calcanhar de Aquiles. Então, você está vendo grandes corporações investindo nisso. Mas o que surpreende, cooperativas também estão investindo nisso? Hoje, as grandes cooperativas estão buscando tecnologia na área de logística. Você está vendo produtores investindo nisso. Tem muita gente investindo em programas de logística, em programas de gestão, pensando aproximadamente em alguma coisa perto que o Uber faz para tentar resolver esse problema logístico dele ou para ele vender. quem é da área de tecnologia tem afinidade com o agro, entende o agro e quiser ter oportunidade de investidor, para essa área não falta dinheiro. Para a área de logística no Brasil, não falta dinheiro. E isso está evoluindo. Algumas traders estão muito dependentes dos armadores, dos detentores de navios. eu não vou citar nomes que a gente não foi autorizado, mas uma entre as três maiores empresas de suco de laranja do mundo que opera no Brasil, elas compraram três navios esse ano, estão reformulando os navios para ela fazer a logística do suco de laranja não desse ano, mas a safra 2020. Porque tudo indica nas análises dessa trailer que o suco de laranja para 2020 vai ter uma alta importante e o principal problema de movimentação, desculpa, não alta no preço, alta na margem, que o principal problema vai ser a movimentação, é a disponibilidade de navio para fazer isso. Como que ela conseguiu esse dado? Como que ela sabe que o volume de suco de 2020 vai ser maior que agora? O que está levando isso? Ela está mapeando a área plantada? ela está mapeando o trato cultural? Ela está mapeando o mercado? Eu não sei, mas eu sei que ela está operando o dado. Ela operou o dado em 2018, operou o dado em 2019 e tomou uma decisão estratégica que pode dar resultado para ela em 2020. Falei de uma grande multinacional de laranja, falei das trades de grão, falei de cooperativas, mas tem rede de atacadistas em grandes centros, BH, que tem uma dificuldade enorme de abastecer seus pontos de venda porque o trânsito de Belo Horizonte é um caos. A área de pesquisa e desenvolvimento dele tem investimento, mas a área de TI está focada em logística. Rede atacadista é agro? Também é agro. Então, não importa se você é um pequeno investidor que quer olhar isso como oportunidade de negócio, não importa se você é uma transnacional, não importa se você é um grande atacadista. Essa é uma das áreas da área de TI que está mais recebendo investimento é a tecnologia. É a tecnologia na área de logística. E aqui uma coisa fantástica. O que acontece? Como é que você faz para interpretar análise de solo hoje? Você faz várias subamostras, você faz um grid, um quadrante do seu solo, faz várias subamostras, essas subamostras geram amostras que eu mando para um laboratório. Esse laboratório me demora 30, 40, 50 dias para dar um resultado. O que os caras estão estudando? Eu tenho um banco de dados da Embrapa muito rico de solos. eu tenho esse banco de dados e eu tenho hoje fotos georreferenciadas. O que os caras estão fazendo? Eles tiram foto do solo, tiram essas amostras do solo, levam para o laboratório, analisam e cruzam com o banco de dados da Embrapa para ver o grau de assertividade que eles têm. No final do dia, o que eles querem fazer? eu preciso tirar uma amostra daquele solo ou uma imagem daquele solo e ter referências, rating, se esse solo nessa região é mais produtivo ou menos produtivo. Se nessa região eu tenho maior risco ou menor risco. Isso já está sendo estudado. O que é que isso é importante? Já imaginou um grande banco que investe no agronegócio? Ou nacional ou internacional. eu empresto o dinheiro produtor. O principal patrimônio do produtor é o seu solo, é a qualidade solo. Já pensou se eu consigo desenvolver um programa que em 5 minutos, 20 minutos me dá pelo menos um rate, parâmetros se aquele solo está bem nutrido ou não, se aquele solo é um solo seguro ou não. eu vou ranquear meus clientes pelo solo que ele tem. Hoje isso não acontece. O que ranqueia o cliente é o histórico de pagamento e o patrimônio. Mas já pensou se eu consigo linkar isso ao solo que ele tem? A importância que vai ser isso para um grande banco por dinheiro? E se isso funciona e eu começo a vender isso com operativas, revendas, distribuidores, todo mundo que investe no agro tivesse informação. Clima eu não controlo, mal monitoro, mas solo eu posso controlar, solo eu posso entender. Isso está pronto? Não. Isso está sendo estudado? Sim. Então, é um universo tão distante que a gente está tendo de possibilidade peso e gado, erva seletiva, gestão de informação, gestão financeira, tudo isso é algoritmo, tudo isso é algoritmização. E o mercado financeiro não seria diferente. Vou dar um dado para os senhores. De cada 100 operações que acontecem em Bolsa, Nova York, Chicago, Bovespa, qualquer Bolsa, de cada 100 operações, 100, 70 é o algoritmo que toma a decisão. O que é isso em dinheiro? Outro dado para os senhores. Se você pegar o PIB do mundo, aí você vai ter divergências entre 82 trilhões de dólares a 85 trilhões de dólares. Depende do que você faz a conta. Vamos pôr o que é 85 trilhões de dólares. se você pegar o que está aplicado no mercado financeiro, ouro, prata, níquel, ferro, ações, NASA, Dow Jones, Ibovespa, se eu pegar tudo isso que está sendo especulado, gestado, que sai do PIB mundial, dá mais de um 4 trilhão de dólares. Resumo da obra. para cada um dólar no mundo que é suado, trabalhado, realizado, ele é esforçado, eu tenho 15 especulando. Eu tenho uma alavancagem de 15 vezes. E nessa alavancagem de 15 vezes, de cada 100 operações, 70 são algoritmos que se fazem. O mundo não vai ser de algoritmo, o mundo já é algoritmizado. Você não escolhe o que você come, você não escolhe nem quem se enamora mais. Você viajou, fui para Porto Alegre, adoro Porto Alegre, estou lá em Porto Alegre, vou escolher um restaurante. Eu não pergunto para ninguém, triple advisor. Se o triple advisor me falar que aquele restaurante é cinco estrelas, é cinco estrelas. eu quero sair com a pessoa. Vou lá no Tinder ou qualquer programa. Primeiro eu vejo, analiso, não, parece que é legal. Vou, Facebook, Twitter, vejo o que ela posta, ó, parece que tem chance. Aí eu saio. Eu tento conhecer ela antes e saio. E saio, vou namorar com ela na primeira noite. Se der certo e gostar, aí eu vou começar a conhecer essa pessoa de verdade. nem a pessoa que você conhece, nem a possível pessoa que você vai passar o resto da sua vida, não é você que escolhe, é o algoritmo. Se é algoritmo, sem informação, a gente pode mapear. e aí, a gente finaliza, antes de chamar a minha amiga Camila, eu estou terminando já, essa é a minha última tela, meio ambiente. Sério, você não, não adianta você ter o dado, você tem que dar credibilidade ao dado. essa história que está pegando fogo na Amazônia, está pegando fogo na Amazônia, que o Brasil desmata ou não desmata, sério, você tem a ONU que já mapeou isso, você tem um trabalho fantástico da Embrapa, mostrando aonde estão as reservas, o que tem de reserva, o que não tem por bioma, quais são os biomas que estão mais ameaçados ou não. não adianta o presidente brasileiro falar uma coisa ou o presidente francês falar outra. Os dados estão lá. Mas por que que causa esse burburinho? Porque hoje a gente não está respeitando os dados em algumas áreas. Já pensou eu ter um algoritmo que eu mapeio essas áreas, audito essa informação por empresas que têm credibilidade no mercado e eu começo a vender essa informação um banco que financia um produtor ou a empresa que compra a matéria-prima do produtor ela garantir para todos os clientes dela que nenhuma grama do que ela processou veio de área desmatada, veio de área que agrediu o meio ambiente. Isso já está acontecendo. Só que o produtor não está ganhando dinheiro nenhum com isso. Rapaz, eu planto soja, milho, cana, feijão e mexo com pecuária. É engraçado. O cara das empresas eu forneço para sei lá cinco, seis empresas de soja. O cara da empresa A vai lá faz auditoria nos meus dados. Vai embora. O cara da empresa B também não é soja. Pega os mesmos dados. O cara da empresa C pega os mesmos dados. Aí me dá um título que eu pôr na parede. Agora não põe dinheiro no meu bolso. Na área de cana a mesma coisa. A certificadora vai lá pega as mesmas informações que as empresas soja pegaram. Aí ela me dá uma placa. Mas não põe dinheiro no meu bolso. Já pensou quando a gente financiar esse meio ambiente? Eu remunerar isso? Essa discussão de preservar ou não? Sério, isso é 1950. Gente, o que não dá dinheiro não é respeitado. O que não dá resultado financeiro não é respeitado. a verdade é essa. Se eu remunerar a cadeia, não só o produtor, mas se eu remunerar a cadeia, ele vai preservar. Não porque ele é um anjo que tem asa nas costas. Porque ele foi remunerado por isso e ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor. Eu acho engraçado você vai participar de eventos do agro, tem que minimizar risco do produtor, tem que diminuir risco do produtor. Seu louco, se o cara não gostasse de risco, você acha que ele mexe com lavoura? Enterra milhões, tem que rezar para chover, tem que rezar para não pegar fogo. Quem não gosta de risco não está no agro. Se tem um negócio que é risco, é agro. Ah, eu faço esporte radical, pulei de parapente, pulei de paraquedas, vai plantar lavoura. Não tem cordinha para você puxar se não chover, meu amigo. Seu patrimônio vai embora. Duas frustrações de safra da sua família que tem 50 anos, 100 anos, isso sai do negócio. Não tem cordinha, não tem seguro para fazer. Então, se a gente remunerar o agro, se a gente remunerar e monetizar o meio ambiente, todo mundo vai preservar. Enquanto não remunera, só fica em discussão. Queria chamar a Camila agora para ela temperar isso aqui. Obrigado. Está funcionando? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma perguntinha aqui. Tudo bem? Tudo bom. Essa é a melhor parte. Pessoal, eu quero saber quem aqui é do agro. Levanta a mão. Eu quero saber agora quem se alimentou hoje. Levanta a mão. Todo mundo é do agro. Só que essa é uma questão que a gente acaba não trazendo para a nossa realidade no dia a dia. Eu vou ficar de pé e vou sentar, tá? Ficar os dois. Eu não tenho conhecimento técnico, como o Enio falou aqui para vocês, nem de mercado tanto como ele tem, mas eu tenho a noção de que se a gente não valorizar o agronegócio como ele merece, se a gente começar a escutar as pessoas erradas, alguma coisa vai acontecer e vai ser muito ruim para todos nós, não só para um setor. Quem aí viu o vídeo de uma doida cantando uma paródia da Anitta? Quem aí viu uma doida falando aí, discutindo com o Porchat na GNT? É, pois é. Então, assim, é uma questão que a gente tem que cuidar. Muitas vezes nós escutamos na TV, na rede social, informações que não são certas, que não são corretas. E a gente acaba tomando elas como verdadeiras. Por exemplo, quem assistiu o programa do Porchat que ele falou, não precisa nem ter muito conhecimento técnico na área do agro para saber que aquilo não é verdade. Que a maioria do que eles falaram lá é um sensacionalismo e está prejudicando muito o nosso setor. Em nível de mercado, a gente tem que entender principalmente que a nossa imagem como Brasil, como celeiro do mundo, como produtor rural, vai fazer a diferença no bolso de todo mundo, não só do produtor rural. E como o Enio falou, o produtor rural ele gasta muito para produzir. E aí eu entro numa questão dos defensivos agrícolas. Tu como produtor, Enio, tu tem vontade de intoxicar todo mundo? Não, porque eu vou matar meu cliente. Então, isso é uma questão óbvia, entendeu? E tem mais outra questão nessa parte defensiva agrícola. Que agora teve toda essa polêmica aí que o pessoal, que teve mais liberação, enfim, que a maioria das moléculas eram genéricas e iam fazer uma, garantir um menor custo de produção para o produtor rural também e espelhar no bolso do consumidor. Tem uma outra questão importante que às vezes as pessoas param de pensar que quem está mais exposto ao produto químico, quem é ele? É o produtor. É o produtor rural, é o trabalhador rural, é quem está ali na lida todos os dias e as pessoas acabam não tendo um senso crítico para pensar nessa possibilidade. O produtor rural, ele está sendo tirado como vilão que ele não é e que ele não pode ser. Porque além de segurar a economia do país, sim, ele faz isso, ele coloca a mesa, a comida na mesa de todo mundo. Por isso que eu perguntei aqui, quem que é agro? Me respondeu aí quem trabalha diretamente com agro. E depois eu perguntei quem se alimentou hoje. Quem se alimentou hoje depende de alguma forma do agro, sim. E a gente está aqui para tentar melhorar a nossa imagem, para tentar fazer com que as pessoas entendam que ninguém aqui é vilão, e que todo mundo quer garantir não só uma economia positiva para o país, como alimentos na mesa de todo mundo. Não é isso? E eu queria colaborar com um ponto aqui. Eu acho que uma tela que é extremamente importante é aquela da urbanização. Gente, todo mundo quer morar em Nova York. Todo mundo quer morar no Jardim de São Paulo. É difícil você morar no interior. Então, quando a população ganha renda, é natural essa migração para a cidade. Quem vai produzir? Aí o cara tem um altíssimo grau de risco, compra a terra dele com muito suor, em algumas regiões ele deixa 20% para a sociedade, por lei, outras regiões 35% e outras 80%. E esse cara é agredido? Você acha que o filho desse cara que vai para a escola e todo mundo fala que o agro destrói, destrói, destrói? Ele vai querer ser produtor? O que vai acontecer com essa renda? O que vai acontecer com o potencial desse país? E com a alimentação? Só pensar nisso. Não, isso puxa uma outra questão importante. A sucessão familiar hoje tem muitos jovens. Os jovens são a porta de entrada para novas tecnologias no meio rural. Essas novas tecnologias no meio rural estão favorecendo muitas coisas positivas tanto na parte de produção, produtividade, sustentabilidade, rentabilidade. Então, é uma questão que o agro, como ele falou, é um alto risco diário. A gente trabalha numa indústria a céu aberto, a gente depende do clima, a gente depende de coisas que nós não temos controle e tem um investimento e um custo de produção muito grande. Então, eu peço aqui encarecidamente para quem não tem um contato direto com o agro que tenha mais um senso crítico ou que analise as informações que chegam até vocês para entenderem realmente como funciona. O produtor rural está super aberto a novas tecnologias, ele está super aberto a biotecnologia, a produtos que não sejam necessariamente químicos, só que esses produtos ainda estão sendo a maioria estudados, ainda estão em centros de pesquisa e o produtor não pode simplesmente parar de produzir para esperar a tecnologia chegar, mas o produtor nunca fechou a porteira e nunca vai fechar a porteira para novidade, muito pelo contrário. só que tudo que mexe no bolso é complexo. No momento em que esses produtos estiverem no mercado com o preço que o produtor rural possa investir e colocar na sua lavoura, você tem alguma dúvida que ele colocaria? Nunca. nenhuma. Então, o produtor rural está disposto a fazer a mudança, ele está disposto a abraçar essa agropecuária mais sustentável que já está sendo. Aqui tem exemplos da tecnologia favorecendo isso em todas as questões, agricultura digital, agricultura de precisão, pecuária de precisão, só que é muito ao contrário do que aparece na grande mídia e é por isso que a gente tem que aqui agora eu falo diretamente para o pessoal que é do agro. A gente tem que começar a comunicar mais no nosso setor, não precisa cantar, mas tem que comunicar mais, tem que postar mais, tem que mostrar mais, tem que falar o que a gente faz dentro da porteira porque a culpa da comunicação não ser eficiente é muito nossa. Nós temos que fazer a nossa parte para as pessoas entenderem a importância do agro. Lembrando que o agro é pequeno, médio e grande produtor, o agro não tem tamanho. O agro segura a economia do país de diferentes formas e todos são importantes, o pequeno, o médio e o grande produtor. E tem muita entidade, inclusive aqui, o sistema FAEG, SENAR, que estão investindo as federações, a confederação, investindo no pequeno produtor para que ele consiga ter mais acesso a tecnologias e consiga aumentar a sua produtividade. Mas eu garanto que isso a maioria das pessoas não falam porque é muito mais fácil polarizar e colocar o grande produtor e o pequeno como duas coisas diferentes que se batem de frente, sendo que um complementa o outro. Então, essa questão da Amazônia também, vamos voltar um pouquinho. Todo mundo aqui separa lixo em casa? Não. Todo mundo aqui planta um horror de árvore ou pega metade do seu apartamento para plantar árvore? Não. E o produtor rural? Me conta um pouco o que o produtor rural faz. Vamos lá. Se você está do cerrado para baixo, de cada 100 metros quadrados que você tem, por lei, 20 você não pode produzir. você paga, compra, paga imposto, não pode produzir. No meio do cerrado, na área de transição para a Amazônia, 35%. Aí eu acho engraçado que a Amazônia é 80%. Você compra uma área de 100 metros quadrados, 100 alqueiros, 100 hectares, você só pode produzir em 20. E ainda o louco faz isso. O louco ainda investe. E o louco ainda está lá tentando trabalhar, tentando ganhar dinheiro. Vamos trazer isso para a cidade? Vamos lá. Comprou um prédio, um prédio, com oito apartamentos, oito quartos, melhor, um apartamento com oito quartos. Você está pagando por aquele apartamento. Quantos apartamentos você só pode usar? Se eu estiver na Amazônia, um apartamento e meio. Um apartamento de oito. Essa é a realidade do produtor rural dentro da propriedade rural. E ainda as pessoas falam que o produtor rural não preserva, não valoriza o meio ambiente. Vocês estão entendendo o quão complexo é a situação? O quão a falta de desinformação torna as pessoas desinformadas sobre a realidade? E eu estou aqui com o produtor rural que não vai me deixar mentir. Então, eu acho que a gente tem que ter mais esse cuidado. Essa questão do desmatamento é muito fácil colocar todo o produtor rural num saco e chutar. Sendo que a maioria do produtor rural, a maioria não. Os produtores rurais, eles fazem a coisa certa. Quem está desmatando, quem está queimando, fazendo as queimadas ilegais, não é produtor rural. A gente não pode confundir bandido ou grileiro com produtor rural. É crime. Criminoso ambiental é uma coisa, produtor rural é outra. E a gente precisa entender e defender isso. Concorda? Concordo. E outro ponto que eu queria deixar aqui, claro, eu lembrei disso porque eu vi o pessoal da Embrapa ali, mas é incrível. O que a Embrapa fez para esse país, a gente pegou uma área absurdamente enorme desse país que era completamente improdutiva e através de muito dinheiro investido, muita pesquisa, a gente transformou o Cerrado no celeiro do mundo. Não foi o produtor rural sozinho, não foi a Embrapa sozinho, foi a união de tecnologia com o campo. e a gente pouco reconhece isso e pouco investe. Por isso que quando a gente corta dinheiro em pesquisa, é uma coisa gravíssima. Outra coisa, me chamaram para vir para a Campus Party, eu vim questionando, não é o público que a gente geralmente fala, mercado financeiro é outro tipo de público. Aprendi coisas fantásticas aqui hoje. Essa palestra que teve dessa menina do chapéu, eu encantei com a palestra dela. Então, assim, é onde tem a diversidade que brota as melhores ideias. Então, uma frase que eu acho fantástica é a seguinte, quem conhece de música, o piano é o rei de todos os instrumentos, ele tem todas as notas, é fantástico, mas não tem um piano que pode fazer uma sinfonia de Beethoven se não tiver toda a orquestra. O bumba é duro, o prato é chato, o violino é leve, mas quando eu pego essa diversidade de som completamente antagônico e ponho um maestro para gerir, as maiores músicas do mundo foram produzidas. a gente nasce é da diversidade, é da pesquisa, é do questionamento. E isso transformou o Cerrado e pode transformar o mundo. O que nós temos que fazer? Comunicar isso. É só mostrar o que vocês fazem que a sociedade vai te respeitar. falando em diversidade, é importante enfatizar que tem muita galera aqui que está trabalhando em prol do agro e achando soluções para trazer para o agronegócio que não tem nenhuma ligação direta com o agro, simplesmente por precisar, por entender que tem mudanças por vir, que o produtor está aberto e que é uma oportunidade para os dois lados. Essa é a diferença que eu enxergo entre as pessoas que só sabem criticar, vou dar exemplo, era para botar fogo no parquinho. Anitta, Luiz Amel, Porchat, que não conseguem entender e eles têm dinheiro o bastante para investir em pesquisa. Eles podem ajudar a investir em pesquisa, a incentivar o estudo, a ciência, para o produtor rural ter cada vez mais tecnologia dentro do campo. Então, essa polarização, essa guerra, essa briga, ela tem que parar. Ou a gente se une ou a gente não vai conseguir de forma geral salvar o nosso planeta, porque não é só o agro. Até porque o agro não vai conseguir. Digamos que todo o problema fosse do agro e o agro solucionasse. Vocês iam perceber o problema grande que está nas cidades, nas grandes cidades. O que aconteceu em São Paulo, que deu aquele caos total, as pessoas esqueceram que São Paulo é uma das dez cidades mais poluídas do mundo. Mas isso ninguém fala. Vocês perceberam que o que foi dito era fogo na Amazônia que foi causado pelo agro. Então, não é isso. A gente tem que parar e eu convido todo mundo a conhecer mais o trabalho da Embrapa, conhecer mais o trabalho das entidades representativas, conhecer mais o trabalho do Senar, que está aí capacitando o produtor rural, está levando conhecimento para dentro da porteira, está fazendo a diferença, está lutando por essa agricultura que todo mundo quer e que o produtor quer também e que o momento pede. Então, é aquela coisa. Vou repetir. As tecnologias estão chegando e o produtor está de portas abertas para essas tecnologias. Eles só não vão parar de produzir para esperar elas chegarem. mas elas estão vindo e com certeza serão muito bem recebidas e a gente vai conseguir enfim se ver como uma verdadeira sociedade unindo aí o campo e a cidade como a FAEG bem fala. E eu conto com todos vocês. Senhores, para terminar, só um comentário. Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook. Nunca vai ter foto do cachorro lá, do pet, do papagaio, só informação de mercado. Dá uma olhada lá. A gente espera vocês. Obrigado. Valeu. E o meu Instagram também, é o arroba camilateles, C-A-A milateles. Vocês vão encontrar bastante treta lá, mas sempre em defesa do agro e tentando mostrar com argumento técnico. Valeu? Obrigada. 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 Obrigada.